Certo, então nós vamos retornar à programação para todo mundo vendo e ouvindo corretamente. Vamos retornar aqui à programação com a apresentação Incentivo ao consumo das otalistas para a segurança alimentar e nutricional. E por isso devolvemos a palavra para a doutora Milza Lana, da pesquisadora da Engrava Otalistas, que vai fazer essa apresentação para a gente. Por favor, doutora Milza. Ok, então vamos lá. Eu vou falar sobre o incentivo ao consumo para a segurança alimentar e nutricional pensando do ponto de vista do produtor, tanto como consumidor de hortaliça como vendedor de hortaliça e do técnico de extensão que vai orientar esse produtor. Então, o Brasil avançou muito nos últimos anos na política de segurança alimentar. E para falar sobre esse assunto, eu vou abordar o que é segurança alimentar e nutricional no contexto das políticas públicas que estão hoje operando no Brasil, qual a importância das hortaliças na alimentação, como está o consumo de hortaliças no Brasil. Quero chamar a atenção para o guia alimentar para a população brasileira, quais tipos de ação de incentivo que podem ser feitas. E vou mostrar para vocês o Hortaliça na sua salada, que é o programa da Embra Portaliças nessa área. Bem, o Brasil tem um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CISAM, que estabelece que o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, ela vai formular e implementar políticas, planos, programas e ações que visam assegurar o direito humano à alimentação adequada. Eu chamei a atenção de sociedade civil organizada e alimentação adequada porque é aqui que a Embrapa, como instituição pública, o produtor, o varejista, o extensionista, podem contribuir para que a população brasileira tenha uma alimentação adequada. A alimentação adequada, ela é uma das condições para a pessoa ter saúde. Daí a importância do governo, dos estados, se aterem a essa questão. O que é segurança alimentar e nutricional? Bem, a definição que consta do CISAM, que é essa onde a gente se orienta na Embrapa, e aí eu quero deixar claro o seguinte. Nós na Embrapa Portaliças, eu sou agrônoma, então eu não vou falar muito, o que eu vou falar para vocês sobre a importância da hortaliça na saúde das pessoas é o que a gente sabe dos estudos feitos por nutricionistas, médicos, profissionais da área de saúde. Nós não atuamos nessa área. Então, o que nós fazemos é, nós nos baseamos nos documentos, que são os documentos da Organização Mundial da Saúde, os documentos do Ministério da Saúde, das sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Reumatologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a gente se baseia nesses documentos, e todos esses documentos dizem, de uma maneira muito resumida, alimentação adequada é importante para a saúde. Não existe alimentação adequada sem consumo de hortaliças, as hortaliças são a base da alimentação saudável, e a partir disso aí que a gente aceita como fato ser uma informação que vem de instituições idôneas e que trabalham nessa área, a gente propõe programas e ações para que as pessoas tenham acesso a esse grupo de alimentos. Então, a gente parte do conceito de segurança alimentar e nutricional do governo brasileiro, que diz, aliás, do Estado brasileiro, porque isso é uma política de Estado, que segurança alimentar é ter um acesso regular e permanente. Então, não adianta ter comida na segunda, se eu não tenho comida terça e quarta. Alimentos de qualidade, isso é muito importante aqui que entram as hortaliças. Em quantidade suficiente, nem comer demais para ter obesidade, nem comer de menos para passar fome. Sem comprometer o acesso às outras necessidades essenciais. Quer dizer, se para eu comer, eu não posso vestir, não posso pegar ônibus, não posso mandar meu filho para a escola, não posso pagar a luz da minha casa. Então, eu não estou em estado de... Os outros fatores estão sendo afetados para que eu consiga comer. Tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitam a diversidade cultural, quer dizer, o que é alimentação adequada? Pode ser que a alimentação adequada, se eu for fazer um trabalho no Maranhão, ele seja diferente do que eu vou fazer em Porto Alegre, porque as pessoas têm hábitos diferentes. E não só hábitos em relação ao tipo de alimento, se come arroz, se come feijão, se come carne, se come abóbora, mas também se come mais em restaurante, se come mais dentro da própria residência. E que seja um ambiental, cultural, economicamente e socialmente sustentável. Por quê? Se para eu produzir o alimento hoje, eu comprometo a qualidade do solo e daqui a dois anos aquele solo não presta mais, eu estou comprometendo a segurança alimentar e nutricional no longo prazo. Então, nós temos no Brasil uma política de segurança alimentar bastante robusta e que dá margem para muito trabalho a ser feito por nós que estamos aqui nas outras instituições. De uma maneira bem resumida, eu quero mostrar para vocês qual é a diferença entre segurança alimentar e segurança alimentar e nutricional. Segurança alimentar é eliminar a fome. Então, se todo dia eu tomar refrigerante, hambúrguer e batata frita, eu tenho segurança alimentar, eu não vou ter fome. Mas nós estamos interessados em segurança alimentar e nutricional, que é a dieta da direita, que elimina a fome e nutre. Porque na dieta de batata frita, refrigerante e hambúrguer, eu posso não ter fome, eu posso ter um aporte adequado de carboidrato, proteína, mas eu vou ter deficiência em minerais, provavelmente deficiências em algumas vitaminas, que eu não vou ter se eu tiver a dieta da foto da direita, que inclui frutas e hortaliças, inclui grãos integrais, farinhas de diversos tipos, produtos de origem animal, ovos, leite, laticínios e carnes diversas, comparado, então, nós estamos interessados na segunda dieta, elimina a fome e nutre, segurança alimentar e nutricional. E vocês podem ver que as frutas e hortaliças ocupam uma grande parte dessa dieta. E que as hortaliças são tão importantes, e hoje, no mundo inteiro, você tem vários governos promovendo o aumento do consumo de frutas e hortaliças pela população, principalmente, claro, naqueles países que esse consumo é considerado abaixo do adequado. Porque as hortaliças, junto com as frutas, são as principais fontes de vitaminas, sais minerais, fibras e compostos bioativos, que são diferentes compostos que têm uma função metabólica no corpo. Mas as hortaliças também são fontes de sabor, de textura, de cor, de frescor e de sustância na alimentação. Então, o bom de comer hortaliça não é só porque ela traz saúde para a pessoa, mas é porque ela torna a alimentação muito mais saborosa. Eu até acredito que pode ter alguém que tem uma hortaliça que ele nunca vai gostar. Você pode ter pessoas que não comem rabanete de... De nenhuma maneira, você pode tentar diferentes formas de preparo que ela não vai gostar de rabanete. Agora, uma pessoa que não gosta de nenhuma hortaliça é porque, provavelmente, ela não conhece bem esse produto, não sabe preparar e está perdendo muito nesse campo em relação ao prazer de uma alimentação saborosa. Então, a hortaliça vai combinar o aspecto nutricional desse aporte. Não são grandes fornecedores de proteínas. Não dá para comparar o fornecimento de proteínas de hortaliça comparado com um produto de origem animal ou um legume, como soja e feijão. Elas são principalmente fontes de vitaminas, sais melhorais e fibras, mas elas também trazem esses outros componentes para a dieta. Sabor, textura, cor, frescor e sustância. No caso de hortaliças como a batata, a batata doce, o inhame, o cará e a mandioquinha salsa, por exemplo. Bem, esse aporte de vitaminas, sais minerais, fibras e compostos bioativos faz com que a pessoa que tem uma dieta rica nesse grupo de alimentos, ela tenha uma garantia contra a deficiência da maior parte das vitaminas e minerais. Por que a maior parte? Porque vitaminas, por exemplo, com a vitamina B12, elas são provenientes principalmente de legumes e produtos de origem animal. E alguns minerais, como o iodo, estão muito presentes em produtos de origem pescados e frutos do mar. Mas a maioria das vitaminas e minerais, a pessoa não vai ter deficiência se ela tiver uma alimentação que inclui frutos e hortaliças. E esse aporte desses compostos, ele aumenta a resistência a essas infecções. O consumo de frutos e hortaliças, ele também está implicado no menor risco de desenvolvimento de muitas doenças crônicas não transmissíveis. O que são as doenças crônicas não transmissíveis? A hipertensão, o diabetes, o câncer, a obesidade. Porque elas são nutritivas e têm poucas calorias. E também porque, em geral, existe uma correlação. Pessoas que têm uma alimentação saudável, em geral, elas têm hábitos de vida mais saudáveis. Elas fazem exercício físico, elas têm um controle melhor do estresse. Não é exatamente 100%, mas existe essa correlação também entre uma dieta mais saudável e um modo de vida mais saudável. E, muito importante, é que o consumo regular de frutas e hortaliças, como componente importante da dieta, previne, ajuda no controle da obesidade e, diretamente, as outras doenças cujo risco é aumentado pela obesidade. Mesmo no momento atual, com essa pandemia da COVID, a gente ouve muitos médicos falarem que pessoas com obesidade têm maior risco de contrair formas mais severas da doença. Mas, nós estamos pensando também naquelas doenças que já existem antes da COVID. Câncer, diabetes, hipertensão, que eu mencionei agora. Então, as hortaliças, elas são consideradas a base de uma alimentação saudável. Uma pergunta que as pessoas gostam muito de fazer é qual hortaliça, então, eu devo comer? Qual é a super hortaliça? E isso sempre aparece na imprensa. Isso é uma coisa que vocês devem simplesmente desconsiderar. Não existe uma super hortaliça. E eu vou mostrar por que que não existe. Eu vou aqui, nessa tabela, a gente tem nessa coluna hortaliça e aqui na linha você tem, na primeira coluna, o teor de vitamina A, o teor de vitamina C, teor de vitamina B1, B3, cálcio, magnésio, fósforo e potássio. Então, nós temos quatro vitaminas e quatro sais minerais. Esses dados são os dados que eu tirei da tabela TACO, que é um trabalho que a Universidade de Campinas fez, muito bacana, em que eles foram ao mercado brasileiro, eles compraram produtos do mercado brasileiro, levaram para o laboratório e fizeram análise da composição química. Até então, a maioria das tabelas que a gente tinha eram de países estrangeiros. Então, o que que eles viram? Vamos comparar aí o teor de vitamina A, que é essa coluna, eu marquei para vocês de azul. Alface crespa. Isso aqui é uma determinada porção que não vem ao caso. Agora, quem quiser mais detalhes, a tabela TACO está disponível na internet, é só vocês colocarem no buscador. Tabela K, TACO, Unicamp. Mas todos esses aqui estão na mesma base. Ou seja, se foi analisado 100 gramas do alimento, foi analisado 100 gramas do outro alimento também. Então, a gente pode comparar o teor de nutrientes de uma hortaliça com a outra. Então, vamos pegar na primeira coluna o teor de vitamina A. Aí, eu escolhi duas hortaliças. O alface tem 117 microgramas. Quando você vai para o almeirão, tem 283. Ou seja, se eu estou interessada só em vitamina A, o que não deveria ser o caso, porque eu preciso de todas as vitaminas e todos os sais minerais, mas se eu estou interessada só na vitamina A, então, é melhor eu comer o almeirão do que comer alface. Por quê? Porque o almeirão tem o dobro do teor de vitamina A da alface. Mas aí, eu vou para o teor de vitamina C. A chicória tem 6,5 miligramas. A couve tem 96,7. É mais de 10 vezes. Ah, ok. Então, se eu quiser muita vitamina C, eu vou comer couve todo dia, para garantir que eu tenho toda a vitamina C que eu preciso. Mas quando eu vou lá no magnésio, que é um elemento muito importante, eu não posso ter, se eu tiver deficiência de magnésio, eu vou ter uma série de problemas metabólicos. Eu tenho, com espinafre, tem 82 miligramas, e alface tem 11. E quando eu analiso o potássio, que é outro elemento essencial, para eu manter, no mínimo, no mínimo, o batimento cardíaco correto, eu tenho o agrião, tem 218. E a chicória tem 425. Ou seja, a chicória, que é tão pobrezinha em vitamina C, ela fala, não vou comer chicória, porque ela tem pouca vitamina C. Tá, mas ela tem bastante potássio. Então, moral da história, para uma dieta saudável, eu tenho que ter uma alimentação diversificada. Não existe a super hortaliça. Uma vai ser muito rica em vitamina A, mas vai ser rica em vitamina B1. A outra vai ter um alto teor de fibra, baixo teor de vitamina C. E assim sucessivamente. Então, a dieta saudável, é aquela dieta em que eu diversifico os alimentos. Eu como arroz, macarrão, batata, mandioca, dependendo do dia da semana. Um dia eu como pôrve, um dia é berinjela, outro dia é tomate, um dia é feijão, outro dia é lentilha, um dia é carne de porco, outro dia é carne de boi, outro dia é carne de frango, e assim sucessivamente. Isso é muito bom para o produtor. Por quê? Porque se todo mundo quisesse comer alface, todo mundo ia ter que produzir alface. Imagina o que é concorrer no mercado, que todo mundo produz a mesma coisa. Como que você vai fazer rotação de cultura? O que acontece com a sua produção quando o preço do alface abaixa? Então, esse quadrinho é a melhor notícia que um produtor rural de hortaliça pode receber. Porque ele pode diversificar a sua produção. Então, num mês que ele está perdendo dinheiro no alface, ele está ganhando dinheiro na berinjela, ou o inverso, e ele pode fazer rotação de culturas e manter a produtividade da sua lavoura. Existem duas pesquisas feitas, uma pesquisa feita no Brasil, que ela é muito discutida entre nutricionistas, entre gestores públicos, mas que eu quis fazer alguns resultados que eu acho que são de interesse do extensionista rural e do produtor rural. Esse trabalho é o Vigitel. É uma parceria entre a Universidade de São Paulo e o Ministério da Saúde. Se vocês colocarem também no buscador Vigitel, Ministério da Saúde, vocês vão conseguir ter acesso a esse documento. Esse grupo de pesquisadores, eles fazem entrevistas por telefone sobre o padrão de consumo alimentar em todas as capitais de estados e distrito federal. Eles ligam para as pessoas e perguntam se a pessoa come fruta, come hortaliça, toma leite, come carne, e assim sucessivamente. O que é interessante é que a equipe do Vigitel, ela considera que o consumo de fruta e hortaliça é o marcador de padrões saudáveis de alimentação. Quando ela liga para uma pessoa e pergunta, você come regularmente fruta e hortaliça? Aquela é considerada uma pessoa que tem padrão saudável de alimentação. Lembra daquilo que eu falei no slide anterior. Em geral, as pessoas que têm alimentação saudável também têm hábitos saudáveis em relação à atividade física, controle do estresse. E isso vai ter um impacto na saúde pública, porque vai ter um impacto no adoecimento da população. Mas quando o Vigitel fez, a equipe do Vigitel fez esse trabalho, vem sendo feito há anos no Brasil, é um trabalho muito bacana. Eles perceberam que a frequência de adultos que consomem regularmente fruta e hortaliça, cinco vezes por semana, ela variou de 23% em Belém a 44,7% em Florianópolis. E que o consumo, no conjunto da população adulta do Brasil, a frequência de consumo regular, ela foi menor entre homens do que entre mulheres. Então, por que isso aqui interessa para a gente? Interessa que a população brasileira hoje, apesar de estar muito bem informada sobre a importância da alimentação saudável, você pode conversar com pessoas de diferentes estados sociais, diferentes níveis de instrução acadêmica. Todo mundo sabe o que é que é alimentação saudável, por que é que é alimentação saudável importante, mas elas não incorporaram esse ato no dia a dia. Então, eu tenho aqui um grande mercado potencial para vender hortaliça, se eu conseguir sensibilizar a população para a importância da mudança na dieta, na direção de uma alimentação mais saudável. E eu tenho diferenças regionais no país. Eu tenho diferenças em relação à idade, em relação ao gênero e em relação à região do país. Então, conhecer a sua região em relação ao consumo é indiretamente conhecer o mercado potencial que você tem para colocar a hortaliça no mercado. Então, nós temos muito aonde aumentar o consumo, que é bom para o produtor e é bom para a saúde pública. O Brasil tem uma outra publicação muito bacana, que é um trabalho feito pelo Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que vai trazer informações para a população baseado lá naquele primeiro slide, o que é alimentação adequada para a população ter saúde. Então, eu trouxe para vocês o exemplo das duas edições, a edição de 2008, que ela é dirigida a diferentes públicos e a edição de 2000 e... Ah, desculpa, tem um erro no slide, a edição do Guia Alimentar 2014, se não me engano, 2015, que é feito só para a população geral. Por que eu trouxe esse de 2008, que hoje já foi suplantado por um mais novo? Porque a edição de 2008, ela traz uma coisa muito bacana, que não foi publicada na edição mais nova, que são recomendações para profissionais. Ela traz separado, por exemplo, nessa diretriz, frutas, legumes e verduras, que são as frutas e hortaliças. Ela traz o que todos na sociedade devem fazer, esse primeiro parágrafo. Frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas e fibras e devem estar presentes diariamente nas refeições, pois contribuem para a proteção à saúde e diminuição do risco de ocorrência de várias doenças. Então, essa é a mensagem que o Ministério está passando para todas as pessoas do país. Mas depois ela traz, separadamente, uma orientação para os profissionais de saúde, uma orientação para o governo e para o setor produtivo e uma orientação para a família. Então, isso é muito bacana, porque ela diz, por exemplo, que os profissionais de saúde devem orientar a população sobre a importância de variar o consumo desses grupos de alimento nas diferentes refeições ao longo da semana. Então, é muito importante um médico, uma enfermeira, ler esse documento para que ele não poste de saúde lá no interior do Brasil, quando a mãe vai levar a criança para vacinar, quando vai fazer o exame de check-up, que é onde vai lá medir a pressão, que essa população receba essa orientação. Olha, você vai melhorar a sua saúde se você consumir regularmente frutas e hortaliças na sua dieta. Depois, ela traz para o setor produtivo e para o governo. Então, por exemplo, tem aqui, fomentar mecanismos de redução dos custos de produção e comercialização desses alimentos. Então, a Embrapa, por exemplo, ela pode ajudar a população brasileira a melhorar a dieta quando ela vem com uma tecnologia que permite reduzir o custo de produção da cenoura, de modo que essa cenoura possa ter um preço melhor para a população. Enquanto o inspecionista vai lá e ajuda a melhorar a produção de berinjela de um produtor e ele tem mais berinjela para colocar no mercado. E ela tem a orientação para a família. O que mudou de 2008 para cá é essa recomendação de porções e quantidades a comer por dia. Então, no passado, o Ministério da Saúde atendia as recomendações da Organização Mundial de Saúde e outras instituições que falavam assim, uns é que você tem que comer três porções de frutas e hortaliças por dia, outros eram cinco porções de frutas e hortaliças por dia. Isso gerava uma confusão na cabeça das pessoas porque o que é uma porção? É uma colher de sopa? É uma xícara? É um prato? É um quilo? Então, isso foi bastante simplificado no Guia Alimentar Atual na qual o Ministério propõe pratos. Fica muito mais fácil para a pessoa visualizar. Então, o que é uma alimentação saudável? Aqui a gente tem quatro exemplos de almoço. Todos eles exemplos saudáveis. Então, eu tenho aqui um prato em que tem arroz, feijão, coxa de frango assada, beterraba e coleta com queijo. Eu posso ter arroz, feijão, omelete de ló refogado. O terceiro, feijoada, arroz, vinagrete de cebola, tomate, farofa, couve refogado e laranja. E uma última, salada de tomate, arroz, feijão, bife grelhado e salada de frutas, de sobremesa. Olha, a própria pessoa, ela vai mudando. Então, quando a gente combina essa informação do Ministério com aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, eu vou fazer o seguinte. Ok, hoje eu fiz arroz, feijão, coxa de frango, beterraba e poleta. Amanhã, eu vou substituir o frango por carne moída ou por um omelete. Eu não tenho beterraba hoje, mas eu tenho cenoura e abóbora. Eu não tenho feijão, mas eu tenho lentilha. Eu vou botar o arroz. Esse arroz eu posso usar mandioca, eu posso substituir por macarrão ou por arroz mesmo. Então, esse guia, ele simplifica bastante e torna a informação mais palatável para o público geral. E aí, o que é o respeito às tradições do local? É que tem lugar que vai preferir arroz, tem lugar que vai preferir mandioca ou macaxeira, tem lugar que vai preferir o feijão fradinho, tem lugar que vai preferir o feijão preto. Se eu não tenho couve, eu uso almeirão, ou uso alface, ou uso brócolis, ou combino abóbora com cenoura e assim sucessivamente. Então, esse tipo de alimentação, que é uma alimentação mais barata, mais natural, mais fácil de fazer, é a alimentação que traz o aporte de todos os nutrientes que a gente precisa, sem engordar a pessoa e manter na saúde. Que tipo de ação se pode fazer para melhorar a saúde da população? Que é uma atividade nobre que deveria ser empenho de todo mundo, seja o cidadão individual, sejam as instituições públicas e privadas. Bem, eu posso ter políticas públicas de alimentação saudável, que é o que o Brasil tem, por exemplo, o Pacto Nacional para a Alimentação Saudável, que tem várias iniciativas, como o PAA, que a maioria dos produtores conhece, por exemplo, o PAA da ação simultânea, compra hortaliças do agricultor e doa para as instituições beneficientes. O PNAE, que compra do agricultor frutas e hortaliças para a merenda escolar, os bancos de alimentos e várias outras iniciativas. Então, todas essas políticas públicas, elas são feitas no sentido de promover a produção de frutas e hortaliças e que essa produção chegue à população. Então, isso é um nível bem macro, que depois ele vai sendo destrinchado na cidade até chegar ao restaurante popular, à feira. Eu tenho também políticas públicas para fomentar a produção e comercialização de hortaliças, crédito rural, assistência técnica, modernização das SEAS, promoção de feiras. Por quê? Porque não adianta. Eu estive há muitos anos atrás no interior de Pernambuco, dando uma palestra, isso já tem uns 10 ou 15 anos, e a cidade que eu fui, eu lembro de andar no mercado e pensar que naquela cidade, se eu já estivesse convencida de que era importante para mim comer frutas e hortaliças, eu teria poucas opções no mercado para diversificar a minha dieta. Por quê? Porque quando você vai ao mercado tem batata, cenoura, chuchu e abóbora. E um produto de má qualidade. Bem aquelas más práticas que eu mostrei na anterior. Na minha cidade, na cidade dos meus pais no interior de Minas, a mesma coisa. Eu vou no mercado, a diversidade de produtos é bem menor do que eu encontro, por exemplo, no mercado de Brasília. Então, o ideal é que o que eu encontro no mercado de Brasília, que são hortaliças de qualidade, bastante diversificadas, elas fossem em todo o território nacional, de modo que as pessoas pudessem ter essa alimentação. Então, quando o governo faz essas políticas de incentivo à produção e comercialização, ele está contribuindo para a alimentação saudável. Aí eu posso ter ações de comunicação para conscientizar o público sobre a importância da alimentação saudável. Então, no final dessa campanha, se ela é bem sucedida, quando você perguntar para a pessoa o que é uma alimentação saudável, ela vai saber responder e por que é importante uma alimentação saudável, ela vai poder responder. Mas você pode também ter ações de comunicação para informar e capacitar a população para ter uma alimentação saudável. Porque, às vezes, você... Pensa, por exemplo, se você convence as pessoas que é importante fazer atividade física, mas ela mora numa região muito violenta e que ela não pode andar na rua sem ser assaltada, de que ela sai para trabalhar às 5 horas da manhã e volta às 8 horas da noite, de que não tem um parquinho ou uma área de caminhada perto da casa dela, que ela mora num lugar de trânsito violento, ela pode estar convencida de que é importante... E ela faz hora extra no fim de semana para complementar o salário. Ela pode estar convencida de que é importante fazer atividade física, mas ela não tem tempo e como no dia dela. Então, a mesma coisa, se eu falei para as pessoas que é importante elas terem alimentação saudável e elas foram convencidas, eu tenho que informar e capacitar essa pessoa para isso. Então, a Embra Portaliças, ela trabalha aqui. Nós estamos partindo de que essas três anteriores, elas já foram feitas por outras instituições. Para isso, nós fizemos o Hortaliça na sua salada. Esse é o programa da Embra Portaliças, que ele tem um conteúdo disponível, tanto no site, que eu vou mostrar para vocês, se que se der tempo, o Hortaliça na sua salada. E esse mesmo conteúdo que está gratuito no site, ele também está no formato de cartilhas, também disponíveis gratuitamente no portal da Embra Porta. O coração do nosso projeto é informar o público geral sobre três aspectos do consumo de hortaliça. Veja bem, existem inúmeros fatores que fazem as pessoas não quererem ou não gostarem de hortaliça. Você tem o fator cultural, econômico, então, assunto de antropologia, sociologia, por aí afora. Nós fizemos um recorte naquilo que é a atribuição da Embrapa. Então, o Hortaliça na sua salada, ele traz informações para essa pessoa que está lá no mercado e que tem dúvidas sobre como comprar, como conservar e como consumir o produto. O como comprar é como que eu reconheço o produto, como é que eu sei que essa abobrinha está boa ou ruim para consumo, sem ter que apertar, enfiar a unha, quebrar para ver se estala. E que produto é esse que eu não conheço? Porque até eu morar em Brasília, eu nunca tinha ouvido falar de machiste na minha vida. E quando eu falei aqui de taioba, que é uma coisa que qualquer mineiro conhece, em Brasília ninguém sabia, e eu fui trabalhar na natureza de São Paulo, ninguém sabia o que era taioba. Então, não adianta, quando a Renata me perguntou lá, o produtor perguntou qual hortaliça ele vai plantar no semiárido. Bem, além das questões do clima e do solo que ele tem, qual planta pode ser cultivada ali, ele tem que pensar nisso. Olha, se eu vim do interior de Minas, morar no semiárido, eu quero produzir taioba, eu vou colocar no mercado, ninguém conhece, ninguém vai comprar esse produto. Então, nós vamos descrever esse produto para que o consumidor, ao chegar no mercado, ele saiba que a hortaliça é aquela e ele saiba avaliar visualmente se o produto está bom ou não para o consumo. Por quê? Porque muita gente não gosta de hortaliça porque às vezes compra uma hortaliça que já passou do ponto. E aí chega em casa, prepara que ele é ruim, chega à conclusão que não gosta de hortaliça. Não, não é que a hortaliça é ruim, é que você comprou um brócolis que já estava com a flor aberta e ele quando já está com a flor aberta, ele realmente tem um rosto ruim. Em seguida, é como conservar. O como conservar é porque a gente trabalha no hortaliça, na sua salada, a alimentação saudável e a redução do desperdício ao mesmo tempo. Então, como conservar é para que essa pessoa que foi ao mercado e compra a hortaliça, ao chegar em casa, ela não tenha desperdício. Então, como que ela vai em casa a condicionar o produto? O que pode ser congelado? O que vai para a geladeira? O que não deve ir para a geladeira? Se vai para a geladeira, como é que eu condiciono esse produto? Para que eu mantenha a qualidade organoléptica, que é o sabor, a textura, o cheiro, a cor e a qualidade nutricional. Porque algumas vitaminas, especialmente a vitamina C, elas são muito lábeis. Elas se degradam rapidamente após a colheita. Mas se eu coloco esse produto numa condição de conservação correta, esse valor nutricional, ele vai se manter por mais tempo. Então, eu compro, acondiciono, conservo corretamente, então eu tenho tempo para consumir antes que aquele produto estrague. E o como consumir é como preparar sem estragar e quais são as alternativas de uso. Como preparar sem estragar é porque, por exemplo, o chuchu, que é uma hortaliça aqui, todo mundo adora falar mal dela, realmente, se você pegar o chuchu, preparar um caldeirão de água com sal, deixar aquela água ferver, depois botar o chuchu ali, deixar aquele trem fervendo até ficar bem macio, vai ser um produto muito ruim, com sabor realmente que você não vai querer repetir o prato. Mas se você pegar o chuchu, cortar, refogar ali no azeite ou no óleo da sua preferência, o alho, a cebola, juntar o chuchu, ir adicionando a água ao pouquinho até ele cozinhar no ponto que ele está macio, mas não está virando uma... não está virando uma... macio demais, ele está indo um pouco crocante e adicionar ali o cheiro verde é uma hortaliça completamente diferente. Então, para eu gostar de hortaliça, eu tenho que saber preparar. Nesse ponto, a hortaliça é muito diferente da fruta, porque a fruta, se você descascou a banana, ela está pronta. A hortaliça, ela exige preparo. E quais são as alternativas de uso? Ok, eu não gosto de sopa de cenoura, mas será que se eu fizer farofa de cenoura, eu não vou gostar? Outra coisa, eu cheguei no mercado, tem, essa semana, tem lá batata em promoção. E a única coisa que eu sei fazer é purê de batata. Eu vou aproveitar para comprar batata, porque está barata, mas eu vou comer purê de batata segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quem é que aguenta isso? Então, se você sabe fazer outros pratos, além da sua dieta ficar mais saborosa, você vai desperdiçar menos o produto, porque você sempre vai ter um uso para aquela hortaliça. Muita gente fala da lista de compra como uma medida para reduzir o desperdício. Você faz a lista em casa do que você precisa e vai para o mercado. Essa é, sem dúvida, uma alternativa para reduzir o desperdício, mas eu acho que a melhor alternativa para reduzir o desperdício é você saber cozinhar todos os alimentos. Porque se eu vou para o mercado pensando, eu vou comprar batata porque eu quero hoje fazer um purê de batata, mas eu chego no mercado, a batata não está de boa qualidade, a batata está muito cara, ou não tem batata, eu sei que eu posso fazer o mesmo purê com inhame, com cará, com manjoquinha salsa, então eu vou escolher aquele produto que está em melhor condição. Ou eu saí de casa pensando em, sem planejar, mas eu cheguei no mercado, eu tenho um feijão vagem que foi colhido no ponto, verdinho, ótima qualidade, eu levo para casa porque eu sei três ou quatro maneiras diferentes de preparar o feijão vagem. Então, com isso, eu consigo ter uma alimentação boa, mas saborosa. E o combate ao desperdício, a gente trabalha com três tipos de desperdício. Um desperdício que acontece devido ao manuseio inadequado pelo consumidor, o famoso quebrar a ponta do quiabo para ver se está bom, que vai gerar perda para o comerciante, que depois vai descontar do produtor a perda, a quebra que ele teve. Então, como que eu elimino essa perda? Eu tenho que ter. Informar esse consumidor como ele pode fazer essa escolha só olhando. Eu também trabalho com a perda no varejo devido à falta de interesse do consumidor em comprar a hortaliça. Nós fizemos aqui uma entrevista na rua de Brasília, o pessoal da comunicação da Embrapa, e eles perguntaram para um cliente no supermercado, mostraram para ele coincidentemente uma xixe. O senhor sabe o que é isso? Não. O senhor compraria? Não. Por que não? Porque eu não sei o que fazer com isso. Então, a partir do momento que ele conhece mais hortaliças, ele abre o leque de possibilidades do que ele pode comprar e abre o leque do que o produtor pode oferecer. E as perdas domésticas em função do manuseio inadequado da hortaliça pelo consumidor. Dependendo da maneira como você guarda, se você chega com o alface do mercado, coloca na geladeira da gaveta de verdura sem limpar o alface antes, sem colocar num saquinho fechado. Ele vai durar muito pouco tempo, ele rapidamente vai murchar, aquelas folhas que já estão com um pouquinho de podridão vão apodrecer a cabeça inteira. Mas se você chega, separa as folhas que já estão estragadas, joga fora, pega esse alface, coloca com cuidado numa vasilha de plástico ou de vidro tampado ou num saquinho de plástico e coloca na geladeira, a durabilidade dele vai ser muito maior. Então eu evito esse desperdício em casa quando eu sei acondicionar. É uma família pequena, compra um melão inteiro. Ah, comeu o melão hoje na salada de fruta, sobrou meio melão na geladeira, ele vai acabar estragando. Mas se você pegar o melão, remover a semente, descascar, picar em cubos e congelar, esse melão congelado depois você bote batendo no liquidificador ainda congelado e preparar suco e evitar que ele seja desperdiçado. Então esses são os fatores que a gente trabalha no projeto. As receitas, a gente tem no site receitas nutritivas para pessoas sem restrição alimentar. Então as receitas tem açúcar, tem sal, tem gordura, tem leite condensado, tem manteiga. a pessoa que tem restrição alimentar com qualquer condição de saúde, ela tem que procurar um nutricionista e um médico para orientar. O nosso site é um site de receita. Nós não fazemos prescrição de dieta porque não tem nutricionista na equipe. Então as receitas que estão lá é tipo um caderno de receita da mãe e da avó. A gente procura sempre ingredientes de baixo custo com ingredientes fáceis de serem encontrados, que qualquer mercado vai ter. Não é função da Embrapa fazer um site com receitas super elaboradas. Tem chefes de cozinha que fazem isso muito melhor do que nós e que tem uma estrutura que nós não temos. Então a nossa receita é receita para o povão que vai ali em qualquer mercado e vai achar aqueles ingredientes para poder preparar a receita. São fáceis de fazer, ninguém tem que ser chefe de cozinha e a gente tenta naquela ideia de que você tem que diversificar a dieta e tem que respeitar o aspecto cultural de cada região e conhecer mais produtos. Quando a gente tem, por exemplo, uma hortaliça como a taioba que nem todo mundo conhece, a gente inclui pelo menos uma receita tradicional que é a taioba refogada. Quando a gente trabalha com uma hortaliça de alto consumo, tomate e alface, todo mundo sabe como é que faz salada de tomate e alface e ninguém tem que ensinar isso. Então a gente faz uma receita não convencional. Então eu vou ensinar como é que você faz uma geleia com tomate, uma farofa. A gente tem muita receita para outras refeições que não almoça e jantar. No Brasil, o tradicional é você que sempre pensa na hortaliça como complemento do almoço e do jantar, mas as hortaliças são extremamente versáteis. Você tem raiz, folha, fruto, eu posso fazer sobremesa com hortaliça, suco, bolo, farofa, é infinito. E também inspirado na culinária brasileira. Isso eu vou explicar no próximo slide. Além dessa sessão, como comprar, conservar e consumir, que nós temos hoje 53 hortaliças no site, nós temos quatro outras sessões que são quem quer saúde, vai à feira, no qual nós temos alguns materiais sobre a relação entre hortaliças e saúde. Nesses materiais, a gente só fala de consensos. Então, por exemplo, nós temos lá hortaliça e hipertensão. Pessoa que tem a hipertensão, qual hortaliça ela pode comer, tem alguma hortaliça que ela não pode comer, como a hortaliça deve ser preparada. Não falamos nada sobre pesquisas que estão em andamento, o efeito do brócoli na incidência de câncer de pulmão. Coisa que ainda está sendo pesquisada não aparece na hortaliça na sua salada, porque senão isso vai criar confusão na cabeça das pessoas. Todos os materiais foram escritos como nutricionista do Ministério da Saúde, então toda a parte de saúde do site ela segue essas diretrizes oficiais que são emitidas pelo Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde e as sociedades médicas. No hortaliça e dinheiro não se jogam fora, nós temos temas diretamente ligados à redução do desperdício. Então, lá no Como Comprar e Conservar e Consumir, você encontra abóbora, como que você conserva, mas aqui nós temos um material especialmente sobre geladeira, qual o melhor uso da geladeira para não perder a hortaliça e o congelador. Como é que o congelador deve ser usado corretamente para que você não desperdice alimento em casa, não desperdice a hortaliça. A outra sessão, como obter o melhor de cada hortaliça, a gente tem aqui uma diversidade de temas que é para que o público conheça melhor a hortaliça. Então, assim, o que é hortaliça orgânica? Como é que eu sei reconhecer uma hortaliça orgânica no mercado? O que é uma hortaliça hidropônica? Como que eu sanitizo a hortaliça quando eu chego em casa para garantir que eu não vou comer um produto contaminado com verminose ou com uma bactéria que depois vai me dar dor de barriga? Como que eu avalio aparências? O que é importante eu avaliar na aparência para eu saber se o produto é bom ou não? E a última sessão que é o hortaliça combina com todas as refeições. No Como Comprar, Conservar e Consumir para cada hortaliça nós temos três receitas. Então, tem três receitas para tomate, três receitas para quiabo e assim sucessivamente. Mas aqui nós criamos uma sessão especial só com receitas pensando em duas situações. Uma, você é aquela pessoa seja de uma família de um, de dois ou de doze pessoas alimentação saudável mas não sabe por onde começar. ou você é uma pessoa que quer melhorar a sua alimentação mas você ainda não consegue gostar de hortaliça você não acha o sabor bom seu paladar não está acostumado. Então, nós pegamos pratos, ingredientes que são tradicionais na culinária brasileira e mostramos como que eles podem ser combinados com hortaliças no mesmo prato. Então, você vai encontrar lá receitas de arroz com hortaliça em que o arroz e a hortaliça são combinados no mesmo prato. Menos tempo para cozinhar menos panela para lavar e uma maneira diferente de comer aquele alimento que você come todo dia. Então, como que eu uso hortaliça para fazer bolo hortaliça para fazer farofa como que eu combino com carne com peixe com ovo então, isso é uma maneira de você introduzir a hortaliça aos poucos na alimentação e acostumando o seu paladar para esse grupo de alimentos. No site nós também temos uma sessão chamada Divulgue que são materiais promocionais que podem ser usados por instituições públicas e privadas que queiram promover a alimentação saudável. Então, o primeiro deles é esse selo tem o selo quadradinho e o selo retangular que traz o QR Code do site então a pessoa via com o celular ela vai direto ela é direcionada para o site que o produtor de hortaliça interessado ele pode baixar do site gratuitamente não precisa falar nada com a Embrapa ele vai lá baixa o selo imprime na sua embalagem tem aí um exemplo de uma saladinha que você tem aqui o rótulo que é aquele rótulo que a legislação existe e você coloca embaixo o rótulo do hortaliça na sua salada. Quando a gente entra nos sites e nas embalagens nos sites dos produtores de hortaliça em países com alto consumo tipo Europa Nova Zelândia Canadá Estados Unidos todos tem receita nos sites. e quando a gente vai no Brasil para outros produtos pacote de feijão pacote de farinha de mandioca lata de creme de leite todos trazem receita porque a receita é o chamariz para a pessoa usar aquele produto. Então o produtor pequeno de hortaliça ele não tem tempo de criar um site ou não tem às vezes recurso para criar um site com a receita do produto que ele vende. Bem, a Embrapa já fez isso para ele está gratuito lá. A única coisa que ele, se ele quiser promover é ele ir lá baixar o selo e colocar. Esse selo ele também pode ser impresso grande e colocado na góndola do mercado cartazes em feira para a pessoa acessar. E o outro material são os cartazes que podem também ser baixados do site gratuitamente. Eu trouxe aqui um exemplo de cada uma das séries. Então essa primeira série é o hortaliça combina com aí a gente tem carne moída frango, bolo, suco que você pode usar em escola pode imprimir e colocar no mercado pode usar num dia de evento de alimentação saudável pode compartilhar em redes sociais depois a segunda que é novos sabores muita saúde que são aqueles produtos de baixo consumo quando a gente compara batata alface e tomate o machixe o giroque muita gente não conhece não usa porque não conhece então é um cartaz para chamar a atenção da pessoa machixe o que tipo de produto eu posso fazer e ir no site e ver como é que ela compra e como é que ela cozinha a terceira linha é o vá de hortaliça em que a gente tenta passar esse conceito de que a hortaliça ela não é só salada e sopa porque para a maioria dos brasileiros é ok, hortaliça é uma coisa que eu faço para fazer salada ou que eu faço para fazer sopa de legumes se está fazendo frio eu não quero comer salada eu posso preparar uma sopa e vice-versa mas eu posso ter petiscos para a hora lá da cervejinha do churrasco eu tenho acompanhamentos com hortaliças eu estou com pouca fome eu como salada eu estou com muita fome eu já tenho um outro prato com hortaliça que tem sustância e assim sucessivamente então é mostrar para as pessoas que diferentes momentos do dia você tem como incluir a hortaliça na sua alimentação e na a quarta é sobre hortaliças verdes eu vou dizer por que a gente fez esse ponha mais verde no seu prato no slide que eu vou mostrar daqui a pouco veja bem então isso aqui é o que nós temos para incentivar as pessoas a comerem hortaliça vocês podem colocar em qualquer buscador hortaliça na sua salada e vocês vão ser remetidos para o site da Embrapa e todo esse material está lá para acesso gratuito agora nós temos outros desafios e aqui eu falo não só para o produtor mas para nós pesquisadores da Embrapa e para os técnicos de ATER que dão assistência aos produtores para os gestores públicos que trabalham na área de segurança alimentar que são os outros desafios não adianta só convencer as pessoas que elas têm que ter uma alimentação saudável e que isso é bom para elas eu tenho os desafios por exemplo em relação à segurança do alimento ainda há muita desconfiança na população brasileira em relação à contaminação microbiológica e à contaminação química das hortaliças devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos apesar disso não ser realidade para todo produto a gente tem sim problemas em relação aos dois as duas preocupações que a população tem então nós temos ainda produtores que não tem o cuidado necessário para evitar a contaminação microbiológica naqueles exemplos que a gente mostrou água contaminada embalagem suja veículo sujo e nós temos problemas também no uso indiscriminado que gera na população essa insegurança então assim eu já ouvi de pessoas apesar dessas pessoas não terem razão do que elas estão falando em relação ao país inteiro mas falar assim eu não vou comer hortaliça para ter vitamina se eu vou morrer de câncer por causa do agrotóxico a situação é bem mais complexa que isso a gente não tem tempo para falar mas isso é um alerta que a partir do momento que o produtor conseguir garantir que o produto dele atendeu as boas práticas ele vai ter conseguir colocar melhor o produto dele no mercado outra questão da qualidade o manuseio pós-colheita na cadeia produtiva de hortaliça no Brasil nas diferentes regiões do Brasil ele ainda é muito precário eu ainda tenho muitas regiões com práticas como essa primeira foto couve-flor um produto extremamente sensível amontoado na beira da lavoura tomando sol brócoli uma das hortaliças de menor durabilidade transportada a granel na canseria de um caminhão feiras em que eu faço essa montoa de alface no meio do dia já está tudo quebrado estragado então assim alguém que já não quer comer hortaliça sem oferecer para ela esse tipo de produto não é muito fácil uma campanha que convença a pessoa a comer hortaliça outra é o agacecimento a hortaliça tem que ir onde o povo está então os gestores públicos eles têm que estar atentos se essa região aqui está tendo acesso a hortaliça se tem uma feira se tem um supermercado perto se a hora que o cara vai trabalhar e volta do serviço se ele tem um comércio aberto para ele comprar e assim sucessivamente então porque senão ele não vai conseguir comprar o produto e uma coisa que eu quero chamar muita atenção existe um conceito na nutrição que chama deserto alimentar é não ter um alimento saudável para a população comprar esse termo semiáreo alimentar ele não existe é uma coisa que eu inventei aqui num trabalho que eu fiz agora em que nós fizemos um trabalho de perda de hortaliça folhosa no mercado varejista de Brasília então esse gráfico aqui eu quero que vocês vejam o seguinte essa primeira aqui é o número de unidades então aqui mil unidades são oito lojas em Brasília num período de seis quatorze meses então veja bem para cada mil unidades de alface crespa que é vendido nessas duas redes são vendidas quatrocentas e poucas de alface roxa pouco mais de cem de espinafre menos de cinquenta de chicória e menos de dez de aico olha o mercado potencial que existe para o produtor diversificar então eu tenho uma população que basicamente quando vai comprar folhosa compra couve cheiro verde alface então a gente lembra lá daquela primeira tabela ela só está tendo os nutrientes da couve do cheiro verde da alface e nós temos o produtor de chicória e espinafre tendo grande parte do produto recusado então isso aqui é um trabalho que deve ser feito pelo nutricionista pelo extensionista e uma parceria do varejo com o produtor para promover essas outras hortaliças que são saborosas e são importantes para a população e finalmente o preço que é uma briga que qualquer produtor de hortaliças sabe eu tenho que ter um preço que seja justo para o produtor para o consumidor as redes varejistas na política delas de desconto e de promoção muitas vezes elas esquecem que o produtor precisa se manter financeiramente sustentável para ele continuar produzindo e isso é um trabalho muito importante de pós-colheita que deve ser feito pelo extensionista o extensionista ele atuar como um mediador facilitando esse contato do varejista com o produtor de hortaliças e mostrando qual é o custo de produção dessa hortaliça qual é o custo de beneficiamento o custo de transporte e o que acontece com esse produtor se metade do produto que ele entrega é devolvido para ele como bônus ou como desconto na nota porque eu estou comprometendo a sustentabilidade desse produtor no longo prazo bem então isso é o que eu gostaria de mostrar para vocês eu convido vocês a visitarem hortaliça não é só salada e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o uso do site ou como baixar os materiais promocionais e só uma coisa as cartilhas elas estão disponíveis você pode ir lá baixar imprimir se quiser imprimir mil distribuir para os seus clientes você pode mas se o produtor rural ou o varejista ou a instituição qualquer que seja quer distribuir esse material fazendo propaganda de que ela é o patrocinador ela entra em contato com a Embrapa as instituições estão no sítio então vamos imaginar que você tem aí o Mercadinho Santa Rita e o Mercadinho Santa Rita quer junto com o produtor de Giloc e Abimaxx promover esses três hortaliças lá no seu mercado então elas podem entrar em contato com a Embrapa a gente faz um contrato de patrocínio que não tem nenhum custo para o produtor é só para garantir que o conteúdo vai ser mantido que as logomarcas vão ser também mantidas esse Mercadinho Santa Rita e o produtor Zé da Silva manda para a gente ao logo deles a gente insere no folder manda essa arte para o Mercadinho Santa Rita e lá ele imprime quantos exemplares ele quiser e distribui para os seus clientes e lá vai estar esse patrocínio Mercadinho Santa Rita se ele não fizer questão de fazer propaganda do seu estabelecimento ele simplesmente vai no site praxe, imprime e distribui sem precisar da qualquer satisfação para Embrapa é isso muito obrigada a todos eu estou disponível para qualquer dúvida bem voltando aqui a gente vai antecipar o seu bloco de perguntas logo para você poder responder então vou começar aqui com as perguntas que foram enviadas aqui as primeiras o senhor Anderson estrecha acho que se é assim ele pergunta em relação a fono a Embrapa está desenvolvendo cultivados biofortificados e distribuindo para agricultores de regiões mais necessitadas a senhora acha que esse mercado irá crescer ao longo do tempo? Renata eu não eu não tenho condição de responder essa pergunta porque assim eu não tenho uma análise de mercado inclusive porque grande parte dos alimentos fortificados sequer são hortaliças né essa é uma discussão bastante complexa que demandava um período maior para a gente discutir todas as nuances porque existe um grupo de pesquisadores que defende a fortificação de alimentos principalmente as farinhas né o arroz dourado a farinha de trigo com ácido fólico existe um grupo de pesquisadores que chama atenção sobre o risco se você começar a fortificar todos os alimentos né quando você pensa em nutrientes que são micronutrientes né vitamina A é muito bom mas se eu comer vitamina A demais eu tenho problema né um excesso de vitamina A na dieta por exemplo causa problema no fígado então eu acho que essa pergunta ela tem que ser respondida por um pesquisador que trabalhe com biofortificação que realmente não é minha área de atuação como eu te disse eu sigo as recomendações do Ministério da Saúde para mostrar para as pessoas como que elas podem comer hortaliça mas essa área mais ampla eu não tenho formação para responder certo então eu acho que isso é equipe de biofortificados mesmo procurar talvez a equipe de biofortificados para responder isso mais corretamente e temos uma segunda pergunta aqui do Iaba em Resente conforme o aumento da idade é necessário aumentar o consumo de hortaliças? é como eu disse eu não sou nutricionista então essa pergunta ela deve ser direcionada para um nutricionista ou médico o que eu posso lhe adiantar é que as hortaliças elas são importantes fontes de vitaminas minerais fibras mas quando você fica mais velho por exemplo pessoas mais idosas elas tem que ter muito cuidado com o consumo de proteína por causa da perda muscular então a eu não a proporção de hortaliça que vai na alimentação em função da idade também é uma pergunta que apesar de eu ter algum conhecimento porque eu leio sobre o assunto é uma pergunta que deve ser direcionada ao nutricionista ou médico por quê? porque quando você fala de uma pessoa de mais idade pode ser uma pessoa de mais idade com comorbidade e uma pessoa de mais idade sem comorbidade o consumo de hortaliça é importante em todas as faixas etárias porque você sempre precisa desse grupo de nutrientes mas por mais saudável que seja hortaliça você não deve substituir todos os outros grupos de alimentos só por hortaliça porque senão você vai estar deficiente principalmente em energia e proteína mas novamente a questão da dieta em função da idade ela deve ser analisada por um profissional de saúde porque ela deve ser compatibilizada com possíveis comorbidades que essa pessoa possa ter certo então eu vou só voltar aqui a pergunta que o Vitoriano quer fazer uma parte que é complementar Vitoriano por favor pode assim em relação a questão que a Misa falou realmente é a verdade em relação a questão da biocortificação mas assim hoje a Embrapa desenvolve trabalhos com a biocortificação com oito culturas basicamente só tem acredito duas que são pode ser considerada como uma parte como hortaliça que é a abóbora 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 alface também tomate abóbora e e e a batata doce eu acho que são as duas que tem uns trabalhos um pouquinho com isso né é o nicho de mercado existe isso é sem sombra de dúvida existe o nicho de mercado mas tem que ser trabalhado esse nicho de mercado né eu coloco aqui no caso do Maranhão a gente tem uma a Embrapa e junto com o governo do estado a SARF fizemos uma um termo de cooperação técnica né uma política pública em relação à questão de biofortificados no Maranhão nós estamos trabalhando com quatro somente com quatro 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 espécies né que batata doce o milho o feijão o calpi e a mandioca né existe existe em relação ao mercado muito pontual muito pontual existe um caso específico que é uma senhora que trabalha em em Alta-Aleque do Maranhão que conseguiu ligar a produção dela com a Secretaria Municipal de Agricultura através da Secretaria Municipal de Agricultura através das compras programas programas mercados institucionais adquirir os produtos para 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 aquele mercado específico né hoje um dos maiores gargalos que tem a biofortificação é é a questão da comercialização em mercado né ainda precisa ser feito um trabalho mais forte em relação a isso né é um potencial eu acredito que sim mas deve ser trabalhado né essa é a visão que eu tenho né no caso específico do Maranhão né e e assim nós temos hoje nos 217 municípios dos estados nós temos praticamente todos os 217 municípios tem a biofortificação tem as cultivares biofortificadas lá né mas muita mais dentro da porteira do que fora né é fora da porteira tem vários gargalos que a Misa falou a questão nutricional a questão da comercialização a questão da melhor agregar esses produtos né como como preparar melhor esses produtos né é no esse ambiente isso tem uma tem uma uma série uma série de gargalos que precisam ser trabalhados mas assim é uma oportunidade que a Embrapa está abrindo né com a ligada a Embrapa Guxa de Alimentos no Rio de Janeiro que coordena esse trabalho né a nível nacional e assim a rede bioforte você pode consultar né tem um site rede bioforte você pode consultar várias informações em relação a nutrientes em relação a como está sendo feito a nível nacional né então era só um complemento da informação da Misa né para como eu trabalho um pouco com a transferência de tecnologia com os biofortificados então é um aqui no Marião ela cresce dia a dia né a procura é muito enorme pelos materiais biofortificados então mais uma pergunta mais uma pergunta que nós temos aqui é da Rude de Vale Porto Velho ela trabalha com jardinagem e procura e procura trabalhar de uma forma de melhorar o solo degradado para cultivar plantas fundamentais frutíferas e alfaliças e disse que já passou veneno dois venenos em uma área e percebeu que as plantas não se desenvolveram bem então ela tentou uma substância com base biodegradável e depois de três semanas ela percebeu que foi bem melhor então ela queria saber como agrônomo de alguma forma mais ecologicamente correta para melhorar o solo e ela tem uma segunda pergunta que eu vou fazer logo também ela fala que sabemos que as frutas de hortaliças são essenciais para o nosso organismo qual é a forma mais eficaz de subtrair nutrientes das hortaliças o que ela quer dizer com subtrair nutrientes das hortaliças eu acho que talvez é extrair nutrientes das hortaliças para a gente talvez a primeira pergunta a melhoria do solo eu vou pedir que ela escreva para o saque da Embrapa para que seja selecionado para um pesquisador da área de nutrição de solos eu sei que é muito frustrante para as pessoas que estão assistindo a palestra porque quando você pensa num agrônomo da extensão ele entende de tudo como que planta como que cuida da parte sanitária como que faz o contato com o mercado que é o papel do extensionista ele tem uma formação geral nós na Embrapa somos especialistas então assim eu desde que me formei em 1991 que eu já estou quase aposentando eu só trabalho com pós-colheita de hortaliças então assim o que eu estudei sobre nutrição de planta já tem coisa muito melhor a Embrapa tem um curso de pequenas hortas tem cursos voltados para produtor de hortaliça em que os pesquisadores que trabalham com nutrição e com fitosanidade podem dar para ela uma orientação muito melhor e muito mais atualizada da que eu daria então eu peço que você entre em contato com o SAC que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa entre no site da Embrapa Vitalistas lá vai ter no portal da Embrapa www.embrapa.br você tem lá como que você pode entrar em contato por e-mail telefone para você ter uma orientação melhor ou melhor ainda que você tivesse essa orientação de um extensionista da sua região da EMATER local ou outro órgão de assistência técnica porque esse técnico vai conhecer melhor o solo da região etc a segunda como faz para extrair eu não estou eu não consegui entender o que ela quer dizer com extrair se ela puder esclarecer o que ela quer dizer com extrair o nutriente da hortaliça seria aproveitar melhor os nutrientes ela colocou aqui nos comentários para o consumo para o ICF é melhor absorver talvez os nutrientes tá existem duas coisas que é o teor de nutriente que a hortaliça tem e quanto que você vai conseguir absorver então assim qual a melhor maneira de eu ter um alimento que chega para o consumidor nutritivo é a primeira palestra que eu fiz eu manusei o correto para que ele não perca nutrientes após a colheita a melhor maneira de consumir para você extrair os nutrientes é novamente a diversidade por que pena que eu não tenho aqui pronto uma tabela que mostra isso se você pensar vou voltar no exemplo da vitamina C a vitamina C é uma vitamina facilmente degradada por calor isso significa que se eu como uma couve crua e uma couve cozida eu vou ter uma hortelha de vitamina C na couve crua porque o cozimento elimina parte da vitamina C não toda a vitamina C por outro lado quando eu penso em nutrientes como a vitamina A que é muito presente na cenoura o cozimento libera a matriz na qual essa vitamina A porque a vitamina A na cenoura ela está meio escondida numa matriz que tem ali carboidrato proteína então o cozimento libera esse nutriente então para o melhor absorver evitar cozinhar demais do alimento mas é um misturar alimentos crus alimentos cozidos e ter essa diversidade porque você vai ter mais vitamina A em um mais vitamina C em outro mais vitamina B em outro e assim sucessivamente então não existe uma maneira única de preservar outra coisa se você mantém o produto colhido no frio na geladeira na temperatura mais baixa não precisa ser na geladeira mas na parte mais fresca da casa num lugar escuro você também ajuda a preservar o valor nutricional desse alimento porque se você pega uma hortaliça colhida deixa ela exposta a venta ela vai desidratar ela sofre um estresse deixa pegar sol bate muito o produto compra no mercado deixa dentro do carro lá com aquele vapor e ela vai estragando e vai perdendo o nutriente então quanto mais eu conservo a qualidade da hortaliça mais ela mantém o valor nutricional dela e pra você ter acesso a esse nutriente é alimentação diversificada recomendo que todo mundo leia o guia alimentar pra população brasileira que vai ter dicas muito bacanas pra responder essa sua pergunta por pessoas que são profissionais da área então outro exemplo pra finalizar quando eu penso por exemplo na vitamina A na vitamina E que são vitaminas solúveis em gordura se eu tempero a salada com azeite ou com óleo ou manteiga ou qualquer gordura eu facilito a absorção da vitamina A e assim sucessivamente mas a mensagem mais importante é o seguinte pras pessoas que não tem restrição alimentar que não precisam ir ao médico ou ao nutricionista a alimentação saudável é o guia alimentar pra população brasileira se você leu aquilo e sabe você não tem que ficar fazendo conta todo dia aqui tem tanto de carboidrato aqui tem tanto de proteína eu vou cozinhar pra melhorar essa vitamina vou comer cru é uma variedade que é o que garante a saúde se a pessoa tem alguma restrição tem diabetes tem hipertensão então ela deve procurar um nutricionista pra fazer uma dieta adequada pra ela no outro caso guia alimentar pra população brasileira ali tá a resposta a essa pergunta e as demais que são importantes pra uma pessoa saber no dia a dia tem mais duas perguntas aqui eu acho que uma não sei se você vai ter como responder a outra eu acho que vai passar pro tituliano mas vamos lá agricultura familiar orgânica em meio a essas dificuldades da pandemia que estão ocorrendo é possível ter auto-sustentabilidade a custo zero custo zero isso não existe pra nada nem na vida de ninguém nem na vida de nenhum agricultor veja bem aqui em Brasília a gente tem exemplos de produção orgânica de hortaliça que vão muito bem na pandemia mas isso é resultado do que? de todo um processo de gestão da propriedade de mercado que é anterior à pandemia produtores que conseguiram se adaptar com as entregas feiras que ficaram fechadas por um tempo e já voltaram então a sustentabilidade da produção de hortaliça seja convencional orgânico agroecológica ela é um conjunto de fatores que não pode ser resumido numa frase e que não depende só da ocorrência de pandemia fora da pandemia você também teria esses problemas então custo zero custo zero não existe perfeito tem algumas outras perguntas aqui chegando sobre o Sisteminha que eu vou aqui só orientar as pessoas amanhã a programação que teria sido ontem que ia tratar especificamente mais do Sisteminha mais profundamente então vai ser amanhã essa parte do Sisteminha tem todas as informações no nosso site também mas eu recomendo que quem está com mais ou menos mais profundidade sobre o Sisteminha assista a programação de amanhã que vai ser o que teria sido ontem devido ao programa técnico que nós não tivemos então os meninos vão vão fazer a apresentação sobre o Sisteminha bem mais especificamente certo? doutora Nilson obrigada eu vou continuar aqui com a apresentação de ontem ok muito obrigada boa tarde a todos só um questionamento é só cumprimentar que a que a que a que a que a só um complemento a Embra Fortaleza recentemente junto com o Ministério da Cidadania lançou um programa é um curso é AD um curso é AD e esse curso é AD está aberto né para as pessoas participarem né é do curso envolvendo todo o ciclo da produção das hospitalistas então é uma possibilidade né é da pessoa Júlia né Júlia Ud que fez a pergunta de se reciclar né através de uma capacitação extensa muito boa né e assim extremamente rico que envolve desde de solos ver tratos culturais né é fitossanitário né há um há vários pesquisadores da Embra Fortaleza estão nesse meio né fazendo cada um com a sua expertise falando sobre hortalista do modo geral então é só para cumprimentar que a que a Liza falou é um mais uma oportunidade que a Embrapa está possibilitando né é seria interessante eu vou procurar eu vou procurar o Júlia procurar o o link do curso né e tentar colocar aqui para você vocês terem acesso né e se quiserem participar né participar desse treinamento é isso perfeito olha tem outras perguntas chegando mas a gente vai ter que passar para a próxima apresentação vocês podem colocar essas perguntas no nosso site eu vou dar um link aí o nosso colega já colocou o link do site e aí vocês poderão enviar essas perguntas que ficaram faltando para serem respondidas pelo site tá ok eu vou então chamar a próxima apresentação para falar sobre programas governamentais para aquisição de alimentos da agricultura familiar convidamos o secretário municipal de agricultura de São José de Guamá Alberto Marco da Silva Carneiro Boa tarde Boa tarde Boa tarde Bom os programas governamentais para aquisição de alimentos eles surgiram o marco histórico foi o programa Fome Zero inspirado no trabalho do Betinho o governo Lula criou o MDS o Ministério do Domingo Social MDS além do Bolsa Família e outros programas criou o programa de aquisição de alimentos o PA que é um programa nacional esse programa ele surgiu com algumas premissas institucionais a primeira é que o governo conseguiu isentar essa aquisição de licitação então não seria necessário é uma aquisição de despesa de licitação porque vem é proveniente da cultura familiar e considera-se que o próprio agrofamiliar legalmente instituído por uma data a data física ou o agrofamiliar reunido em associação como a data jurídica ele participava do programa para fornecer alimentos para instituições sem fim lucrativo essa foi a primeira meu pensamento já havia alimentação escolar então a alimentação do PA era destinada a programas governamentais equipamentos públicos hospitais creches abrigos instituições instituições públicas ou privadas com convênio de acolhimento a pessoas com vulnerabilidade social e segurança alimentar então o primeiro foco do PA foi reduzir a vulnerabilidade social e a insegurança alimentar essa experiência deu certo foi uma experiência que no Brasil todo começou a ter adesão para participar do PA os governos estaduais faziam a adesão ao programa adesão formal e os governos municipais também poderiam aderir aqui no Maranhão algumas prefeituras entre as José de Mamar foi uma das primeiras fez adesão direta junto ao MBS essa adesão assim que é lançado o edital para fazer essa adesão há uma limitação de valores pré-determinada para cada instituição para cada órgão para cada município ou Estado e esse valor é colocado para a questão de alimentos uma das premissas do programa é que o recurso é pago diretamente na conta do agricultor é aberta uma conta para o programa e é pago na conta do agricultor familiar não há nenhum controle do governo sobre esse pagamento nenhuma interferência apenas as notas fiscais são emitidas com apoio das prefeituras a gente imagina que o agricultor vai ter dificuldade de emitir uma nota avulsa então inicialmente se trabalhou com blocos de nota atualmente se faz a nota avulsa na receita sem ônibus nenhum agricultor participa do programa o programa avançou e o avanço foi vantajoso para o agricultor familiar para as instituições e para aqueles que recebem os produtos beneficiários institucionais ou beneficiários diretos primeira mudança que houve a primeira mudança é que esses produtos quando de origem animal leite os laticínios os derivados dos lácteos os derivados dos lácteos os animais abatidos eles devem especificamente ser entregues para o produtor após serem processados em estabelecimentos sobre inspeção federal estadual ou municipal se eficia ou sim de acordo com a lei 7.889 de 10.89 nenhum produto de origem animal seria destinado ao consumo humano sem haver inspeção as secretarias tinham que dispor desses serviços com as prefeituras governos estaduais para que o produto passasse pela inspeção o outro controle é que deveria se ter uma central de distribuição para que o produto passasse pela central um serviço logístico que garantisse o acondicionamento regular ideal mantendo-se a temperatura ideal de modo a que o produto sendo perecível não chegasse ao cliente final ao beneficiário final com avarias também a mudança do programa é que ele se estendeu à alimentação escolar posteriormente foi exigido que no mínimo 30% da alimentação escolar fosse proveniente da cultura familiar então esse programa ele começou a ser a ser executado em parceria com o programa nacional de alimentação escolar com o PNAE e além do controle social relativo à seleção dos agricultores relativo à avaliação do programa ele passa aqui também o controle que normalmente no Conselho de Desenvolvimento do nosso setado ele passa aqui o controle social do Conselho de Alimentação Escolar do CAE então o processo todo o processo de habilitação até a entrega dos produtos pelo PNAE sofre o controle do CAE e como selecionar esses agricultores bom para se executar tanto o PNAE como o PAA temos que selecionar produtores o primeiro critério de seleção é saber do interesse do produtor de participar da chamada nem todo produtor tem interesse lembro que a primeira a primeira chamada que eu fiz na época a época não se fazia chamada pública a gente selecionava agricultores perguntava de interesse teve agricultor que colocou se habilitou para o programa tinha produto ele produzia acerola produzia mandioca produzia galinha caipira ele entregou um quilo de acerola somente um quilo de acerola ele tinha que testar o programa então quando chegou o pagamento para ele ele foi ao banco para receber o valor equivalente a um quilo de acerola dado descrédito que a época já existia esse 2006 com relação a venda para o governo hoje não hoje é diferente hoje a quantidade de agricultores é tão grande que se aconselha a fazer uma chamada pública a chamada pública ela tem uma abrangência muito maior e não só aqueles agricultores que nós já conhecemos mas com a chamada aparecem outros agricultores que pareciam estar perdidos às vezes os periurbanos e tem tarde mas tem a produção então veja bem para que a gente tenha se habilite como órgão público um programa de aquisição de alimentos a gente tem que ter uma equipe técnica tanto a equipe técnica da assistência técnica como a equipe técnica para o PAA para o programa de aquisição de alimentos composto de alguém que vai um técnico e tendo um pouco de contabilidade romaneio para fazer as planilhas para alimentar as planilhas outro técnico para emissão de nota fiscal como se executa o programa no dia a dia a secretaria vai até o campo recebe o produto do agricultor ele assina o romaneio que é um comprovante que ele está entregando aquele produto o técnico também assina conjuntamente depois aquele produto vai e entrega em sendo uma escola até a escola a diretora ou alguém delegado por ela recebe o produto e assina o comprovante de modo a que se minimize qualquer risco de desíduo então a equipe técnica é muito importante para isso a equipe técnica bem estruturada também consegue preparar as notas fiscais e emitir o processo para pagamento de modo mais rápido possível com relação ao serviço de inspeção eu já falei o produto tem que estar se é de origem animal se é produto carne normalmente se vende nas prefeituras a galinha caipira a galinha mesmo frango de granja o leite o iogurte tem que estar submetido ao serviço de inspeção municipal que é o sim o sim é uma exigência natural e o sim é um serviço que abrange a região geográfica o sim plantado em município para produtos produzidos no município para comercialização dentro do município o sim é produtos produzidos em um município para comercialização dentro do estado a comercialização intermunicipal o sim produtos produzidos em qualquer município para o comércio interestadual ou internacional agora já existe convênio o SUASA convênio que permitem existe convênio que você faz existe termo de comparação que se faz entre prefeituras para o trânsito intermunicipal de uma região metropolitana por exemplo a logística se compõe principalmente de balança para mensurar de caixas vazadas de caixas de apreensão de frangos de transporte de frango a logística se compõe também de veículos veículo para transportar o produto in natura e o produto processado que normalmente são os caminhões isotérmicos ou frigorifados a central de distribuição ela deve ser fundamental naqueles municípios que recebem de cooperativas que tem estrutura que é da jurídica e estrutura para levar até a secretaria ou a central não precisando da secretaria ir buscar no campo e a declaração do domplonave é uma premissa fundamental ninguém participa de IPA se não tiver uma data próximo e com o avanço e a experiência muito boa do IPA se inseriu a alimentação escolar o produto e o próprio familiar na alimentação escolar o MDS investiu muito em capacitação de técnicos e de gestores e também capacitação do controle social para que a gente inserisse no Brasil a alimentação familiar na alimentação escolar então hoje 30% da alimentação escolar tem que ser proveniente da cultura familiar lembro que certa feita eu estava em Brasília e ligou o prefeito de um município de Mato Grosso e disse que só tem soja aí foi dito lá pelo pessoal da educação o próprio do município vizinho então o PNAE as principais diretrizes está primeiro você inserir o CAI Conselho da Inquisição Escolar em todo o processo o controle social é fundamental para a execução fiel de um programa de aquisição de alimentos processo de seleção de agricultores é normativa que o agricultor seja selecionado através de uma chamada pública e a chamada pública próximo por favor a chamada pública próximo a chamada pública ela é uma um processo de seleção que você pode municipalizar se eu o seu PNAE é um programa de um município faz-se a chamada de modo que apenas aquele município participa mas veja bem não isenta que na chamada você abra precedente para outros municípios por causa que não tenham o seu município uma das características de uma chamada pública bem elaborada é que ela tem que na seleção de beneficiários participantes ter critérios para selecionar para militar primeiro prioriza-se as mulheres agricultoras prioriza-se o produto da cultura orgânica prioriza-se as comunidades indígenas e quilombolas e a seguir prioriza-se aquelas organizações que tem demonstrado LISU é participação de processos com LISURA e sem prejuízo para o órgão próximo próximo slide travou além do PNAE nós temos o PA da CONAB tanto o PNAE como o PA da CONAB como o PA federal você pode participar com dado individual ou com dado jurídico próximo vou mostrar para vocês agora a proximidade o PA municipal nós sabemos que agricultor ele tem a produção alguns a produção sazonal outros a produção irrigada que garante produção na entrestafra e esses programas governamentais eles federais eles têm períodos em que não são executados por força de abertura de orçamento mudança de governo para garantir que o produtor tenha um mercado opcional não que veja as compras governamentais como um monopsônio não em economia se fala em monopsônio e oligopsônio o PA o programa que eu só falei de alimentos é uma das alternativas para se comercializar a gente tem que deixar bem claro para o agricultor que ele não vai vender só para o governo porque pode ter uma gestão que não faça programa pode ter uma tabela de preço que no período de sazonalidade que foi pesquisado o que houve agora com o mercado da carne o mercado da carne chegou a subir 40% o mercado do da carne bovina o mercado do frango acompanhando o mercado do pescado está acompanhando então para quem está com o PA no Brasil todo vendendo frango o PA o frango caipira 15 reais o frango de grana 10 reais percebeu que o mercado externo está pagando mais então tem que pensar sempre mas o mercado externo é muito competitivo então tem que pensar também no monopsônio em monopsônio em vários mercados e aí está disposto a vender aonde e levar até o cliente para se ter um PA municipal é preciso seguir um passo a passo normal de criação o prefeito encaminha o projeto de lei à câmara a câmara aprova o projeto de lei a lei é aprovada e aí você pode ter o seu programa de aquisição de alimentos esse programa de aquisição o programa de aquisição de saúde municipal tem a vantagem de funcionar de acordo com o interesse do município o ano todo só que para isso também tem que ter a logística se você não tem que ter a prefeitura não tem convênio com nenhum ente estadual ou federal para o PA federal ou para a CONAB ou não conseguir se habilitar manteve aprovada sua habilitação você tem que ter a logística para funcionamento e para execução próximo para se fazer uma chamada pública para se fazer elaborar uma chamada pública fizemos recentemente em Babá vou mostrar os exemplos do PA federal nós temos que fazer a pesquisa de preço agora a pesquisa de preço ela tem que retratar a realidade anual porque veja bem se faz uma chamada pública para o PA que vai se executar no ano seguinte ou que se vai executar nos próximos meses e esse preço não vai se manter mas o preço da chamada tem que se manter quando você fecha uma planilha de preço para executar o PA finalmente anual para o PNAD também anual aquele preço tem que se manter se é cotado o cheiro verde a um real a unidade caso do PNAD por quilo se é cotado o milho verde a 3,50 por quilo ele tem que se manter não importa se no período de São João ele aumenta de preço é preciso você então qual é qual é a saída com relação à sazonalidade é você fazer a chamada pública com o PC de preço no ano anterior uma média anual agora esse ano foi um ano atípico e fez a chamada pública de 2020 se reportando a preços médios de 2019 se frustrou infelizmente porque nós tivemos situações atípicas com relação à carne de bovina que refletiu o frango refletiu o pescado refletiu o suíno estamos hoje com preços elevadíssimos o produtor não se sente à vontade de entregar mas por outro lado ele tem um compromisso se ele fechou o contrato depois da chamada pública foi feita a seleção de selecionados produtores ele fez o contrato ele tem que cumprir aquele contrato então mesmo considerando essa irregularidade de preço você faz uma preços abensal e define critérios critérios de seleção de produtores e aí é fundamental hoje no Brasil a gente ainda priorizar aqueles agricultores que tem também eles vão oferecer produtos para reduzir a vulnerabilidade social e a segurança alimentar mas muitos deles passam por segurança alimentar e vulnerabilidade social e esses serão priorizados e no ranking de seleção eles tem que ter uma pontuação mais elevada e também no Brasil a gente está aumentando cada vez mais devagarzinho a agricultura orgânica uma agricultura agroecológica então a cultura agroecológica também a primeira sobre a segunda e a segunda sobre a terceira tradicional elas têm que ser elas devem ser priorizadas e no ranking primeiro se seleciona aquele produtor de produtos orgânicos depois a agroecológica depois a agricultura tradicional com relação a pesca nunca da pesca predatória a extrativista também contou muito o zelo nesse manejo e com relação à agricultura normalmente a gente seleciona produtos da agricultura que são produzidos com o menor uso de sumos externos próximo aqui esses slides que está bem pequeno mas dá para ver uma um preâmbulo de uma chamada pública a chamada pública dizendo a data que iria ocorrer o período e a documentação necessária já no preâmbulo dizendo que iria levar a documentação e a quanto tempo ficaria disponível a edital e aonde deveriam ser entregues as propostas com relação a chamada pública para o PA a gente faz proposta de venda para o PNA e são projetos de venda próximo bom eu destaquei da chamada alguns pontos que eu considero fundamentais primeiro documentação e habilitação no caso da chamada do PA eu só fiz agora em Imbamar para agricultor porque não fiz para a DAP jurídica porque nós não tínhamos entidades com condições de fornecer o produto sem prejudicar o pequeno produtor que fossem competitivos mas para a gente sempre prejudicar o pequeno produtor então nós preferimos trabalhar só com o pequeno produtor então só o produtor individual ele teria que levar o estado da DAP CPF e uma declaração de produção de produção própria com relação a isso lembro lembro aos nossos ouvintes que com a pandemia e com o serviço não presencial de muitos organismos muitas DAP se venceram foram prorrogadas mas muito produtor ele acaba tendo uma ascensão e a sua DAP ela é cancelada automaticamente pelo sistema e ele tem que estar atento a essa atualização ele sai de um quadramento para outro quadramento mas cabe ao órgão que vai selecionar analisar a DAP próximo destaquei também dois pontos e aí essa redação o primeiro ponto 5.1 é genérico é exemplo geral no Brasil mas o 5.2 é uma criação nossa eu decidi criar esse 5.2 e vou explicar por que bom o PAA ele é um programa que tem um limite individual de 6.500 PNAI 20.000 e CONAB 8.000 então ao todo o ator familiar ele pode participar vendendo até 54.500 para a DAP jurídica são 6.000.000 por ano civil bom se pelo PAA tem 6.500 não quer dizer que ele se habilitando a vender 6.500 na seleção ele vai ter direito a 6.500 por que por que isso porque é uma chamada pública e vai depender da quantidade de participantes com aquele produto nós tivemos uma situação da chamada pública do PNAI de São Diego de 2019 de 2020 desculpa que foi elaborado em 2019 para executar em 2020 foi elaborado o edital foi lançado em novembro de 2019 e aí finalizado em dezembro de 2019 para executar em 2020 a Secretaria da Educação colocou a proposta para receber 50.000 espigas de milho agricultores participaram propondo 500.000 espigas então a quantidade a ser adquirida seria apenas 10% da quantidade que foi proposta assim aconteceu com o frango também o que que ocorreu a Secretaria teve que fazer o ratei das 50.000 espigas pelos agricultores que dispuseram a entregar 500.000 espigas considerando que alguns agricultores além do milho colocaram os produtos teve produtor que foi entregar que ficou habilitado para entregar apenas 200 espigas mas aquele agricultor colocou só milho e espigas então na hora de fazer o rateio também se se percebe no projeto de venda que ele tinha para vender além do produto que foi muito começado considerando isso e as discussões que se teve por várias vezes de agricultores que diziam não mas eu eu me habilitei para 20 mil no penai e só me botaram para vender 3 mil só me botaram para vender 5 mil e com o discurso que parecia que o governo estava recebendo 20 mil para comprar dele só estava vendendo recebendo 3 mil e ia pegar 17 mil e ia fazer qualquer coisa não aí eu já coloquei depois de explicar em palestra mas deixei documentado que o valor selecionado para beneficiário irá depender da quantidade e dos valores apresentados pelas propostas cujos documentos foram aprovados pela comissão judicadora que fará o rateio respeitando as prioridades legalmente estabelecidas e a participação de programas com mais nada em casa e vigência essa redação é nossa porque nós fizemos o rateio do PA e primeiro se viu a questão de gênero mulheres que participavam que participavam pela primeira vez elas foram selecionadas com prioridade mulher negra e nós não temos indígena em março eu vi agora um remunerante indígena mas não participou mulher negra de quilombo ou negra declaradamente e ela teria prioridade por ser mulher por ser negra agricultor que não participou de nenhum programa tem prioridade agricultor que é da cultura orgânica e ecológica produz uma cultura orgânica e uma prioridade e aí depois de fazer esse rateio de outras prioridades faz o rateio para os outros nós tivemos 20 mil propostas de 20 mil de frango caipira e nós só tínhamos 10 mil para adquirir então um parágrafo de tudo esse é fundamental numa chamada porque a pessoa vai dizer não, eu participei a minha proposta foi de 6 e 500 mas vocês vejam aqui que o seu fatia de bolo vai depender de quanto você vai comer o bolo e digo a vocês nosso nosso projeto nossa chamada foi para 500 mil mas o valor apresentado foi mais de 1 milhão e 200 então tem que irradiar então em média cada agricultor pegou 3 mil reais claro que quem colocou frango pela primeira vez e era mulher teve prioridade próxima outra coisa fundamental para o programa comandamentar é com relação ao pagamento pessoal o agricultor não tem reserva raramente tem reserva vocês sabem que agricultor tem 20 milho na palha desculpe a rua na palha agricultor que se o milho que ele guardou para plantar não é o seguinte não está com nem um esporbocidol nem um conservante ele consome por conta necessidade então o agricultor precisa para o pagamento dos seus produtos e investimento que ele faz esperando ser pago no PA municipal de São José de Mamá nós temos a premissa de pagar com 5 dias da entrega aí é feita para o prefeito prioriza esse processo não dorme na mesa de ninguém mas o o PA federal o envio das planilhas é a cada dia 15 né e o pagamento da CA via de regras 20 dias após o envio imagina alguém que entregou dia 16 ele vai saber ele já está nesse nesse pagamento que eu coloquei isso aqui foi a criação minha também é que dependendo do dia que ele entrega se for após o dia 15 esse prazo é se ele entrega no dia 15 de até o dia 15 de janeiro a gente fecha né até as 14 horas ele vai dar pro dia 15 de janeiro vai receber por volta do dia 5 de fevereiro mas se ele empregado no dia 16 de janeiro infelizmente o prazo dele vai começar a correr os 20 dias após o dia 15 de fevereiro é o 15 de fevereiro mais é 29 dias então demora muito é bom estar consciente disso né e entregando mais próximo ao dia 15 será mais fácil mais rápido o pagamento isso é fundamental o agricultor tem que ter essa consciência ser conscientizado desculpe nessa questão de pagamento porque ele se planeja também né e ele vai ele tem uma propriedade de tal ele lembra é uma coisa que ele vai lembrar porque se ele participa de mais de um programa cada programa paga com uma com um conograma diferenciado né ele participa do QNAI o QNAI também é muito rápido né recurso federal o QNAI municipal depende também do tesouro mas no caso isso é o mais de prioridade para pagar que os 5 dias mas já houve época que tinha que fechar folha que passou 60 dias para pagar né então a outra situação que é bem fundamental é que uma planilha de pagamento ela pode atrasar quando um dos agricultores tem pendência né você tem uns agricultores com pendência naquele processo tem que sanar aquela pendência quando a pendência não é de ordem administrativa mas é de ordem bancária aí você exora aquele pagamento daquele produtor e paga os outros né então às vezes a conta está inativa então sempre acontece em média em média para cada processo de pagamento mensal você tem uma ou duas ocorrências individuais de atraso de pagamento por conta de inabilitação própria com relação ao pagamento também é importante se frisar que o processo ele tem ele passa por pelo controle social ele passa por vários controles então não pode sair com erros da prefeitura ou do estado no caso do PA ele não pode sair com erros do órgão de origem tem que ser revisado a panilha corretamente conferir CPF a conta bancária o romaneio tem que estar adexado tem que estar testado tem que estar avistado tem o atesto visto não adianta a nota fiscal estar correta mas não tem o atesto visto o romaneio está completo com quem recebeu o produto então tudo isso é importante para próximo agora acho que é para encerrar muito obrigado estou desculpando pelo transtorno com relação à emissão dos slides estou à disposição para a próxima tem uma pergunta só no finalzinho da apresentação tem uma pergunta de José Cícero Alves que ele pergunta se é permitido que a associação tenha data jurídica para que seus associados possam vender seus produtos por meio dela principalmente nos programas do governo a data jurídica ela é ela é emitida pelos órgãos a GERP aqui no Maranhão para as entidades que tem que dar do tipo de estatuto da associação se é associação de produtores é uma associação legalmente instituída e ela pode se é de produtores rurais não é uma cooperativa no meu entendimento ela pode ter nós não trabalhamos muito com data jurídica mas se você tem uma associação de produtores não é uma cooperativa essa associação no meu entendimento ela poderia ser habilitada é analisada em toda a documentação toda a documentação da associação como é constituída então é um é um processo a data ela pode ser conseguida de três formas organizações econômicas cooperativas associações ou pequenas agroindústrias então pode sim tranquilamente Perfeito então então antes de encerrar eu gostaria de agradecer a participação de todos reforçar que amanhã nós vamos ter a programação que ele ia ser ontem então nós vamos fazer a apresentação no mesmo horário vocês sigam o link nós colocamos ali disponíveis os links das apresentações e por isso agradecemos a presença de todos obrigado senhor Alberto então vamos encerrar a programação de hoje eu não coloquei o telefone de contato para a gente disponibilizar caso alguém se interesse em ter cópia dessa última chamada que a gente fez para essas alterações para a ação própria para evitar qualquer discussão e questionamento mas o meu telefone é o telefone é 984-64-6098 e o e-mail é esse telefone é whatsapp 989-84-64-6098 e o e-mail é a ao marco arroba e arro ponto com a de Alberto l de Luiz m de Maria a de Alberto r de Luiz p de Teodoro e o de Odorico arroba e arro ponto com muito obrigado Obrigada senhor Alberto então aguardamos vocês amanhã para a programação que seria de ontem com as apresentações sobre o Sisteminha sobre o projeto Orta Amazon Obrigada a todos e até amanhã